Hoje nós vamos falar sobre um excelente filme de suspense com a Samantha Morton e com o Michael Channon, A Ameaça. Antes de falar do filme, vou pedir para vocês se inscreverem no canal para curtir aqui nossas dicas de filmes e os nossos gameplays, ok? Então vamos falar de Ameaça, que é um suspense muito legal, muito bem conduzido, daqueles que vale muito a pena assistir. Na história de Ameaça, uma médica e seu marido, que é enfermeiro, vivem em um lugar isolado, num bosque, no meio de uma floresta, cuidando do filho deles, que não pode andar, tem vários problemas, etc. Uma moça, uma menina, os pais dela morreram no acidente, então ela foi morar com os avós numa casa próxima à casa desse garotinho. São os únicos vizinhos que estão ali próximos, não morava mais ninguém ali. E a menina começa a conversar pelo amigo, pelo vizinho, quer fazer uma amizade com ele, só que a mãe do garoto, a médica, começa de maneira estranha, não deixa a menina se aproximar, fazer uma amizade com o filho dela, não quer que a menina entre na casa. A menina desconfia que tem algo errado ali, e realmente tem. Aí é surpreendente. Bom, Ameaça conta primeiro com um elenco de primeira linha. Samantha Morton está excelente no papel da mãe. As crianças estão muito bem, e todo o filme é muito envolvente, ele vai criando atenção, o suspense vai participando daquilo, num crescente, até aquela revelação que te choca, que te marca, né? E vale a pena comentar também da participação do Peter Fonda, como avô da menina, que é um ator icônico também, que ficou muito legal. Então, Ameaça é aqueles suspenses bem intrigantes, bem legal, muito bem conduzido, com elenco de primeira linha, e que vale muito a pena assistir. Não deixe de curtir, e nunca deixe de curtir nossas dicas aqui no nosso canal. Até a próxima!